Seleção, eleição, mais agora de rabetão Traz três cavalona louca que hoje eu vou bancar o patrão Uma delas, já peguei, falta duas, pode pá A última que eu fiquei, a boquinha soube usar então Revoada, a boba é só com ela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Revoada, a boba é só com ela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela É o Nia aqui no beat Só que essa é a manhã Vocês são sem sentimento, tá tocando, tá tocando, tá tocando Vocês são sem sentimento, tá tocando, tá tocando Seleção, eleição, mais agora de rabetão Traz três cavalona louca que hoje eu vou bancar o patrão Uma delas, já peguei, falta duas, pode pá A última que eu fiquei, a boquinha soube usar então Revoada, a boba é só com ela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Revoada, a boba é só com ela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela Bota o narato na Isabela É o Nia aqui no beat Só porque essa é a Mandela